Não ter ganho na Luja há por ser desafiante para nós. Normalmente quando nunca se ganha, nunca se ganha, nunca se ganha, há um dia que se ganha. E, portanto, normalmente as probabilidades aumentam, conforme vai passando o tempo. Nestes jogos de dimensão superior e desafio muito grande, a equipa tem dado boas respostas. Portanto, com o Porto foi no último minuto, com o Braga foi no último minuto. Em Alvalade foram 2-0, mas ainda nos anularam um gol. Portanto, temos sido competitivos ao longo dos tempos com este tipo de adversários. Sabemos que do outro lado, como eu estava a dizer, está o Benfica, campeão nacional. Uma equipa com campeões do mundo, uma equipa apoiada por 50 ou 60 mil no estádio. Um estádio a ser muito difícil de jogar para todas as equipas. Uma equipa que luta pelo título, com muitos jogadores bons, com uma equipa técnica que foi campeã. O que há a fazer é cumprir o nosso plano, estar muito empenhados, estar motivados, ambiciosos no jogo, respeitando o adversário, mas querendo também disputar o jogo como ele tem de ser disputado da nossa parte. A responsabilidade está muito do lado do Benfica, da nossa parte há uma ambição grande em conseguir pontos.